Ó Eita Quebrou, véi Nossa Você viu o barulho que fez? Salve, salve, galera Beleza, beleza? Mais esse vídeo pra vocês De teste de raiz E agora a gente está com a Tornado Tornadona 300 Demorou um pouco pra fazer esse vídeo Porque estava chovendo muito aqui na minha região E está aí agora pra vocês A Tornadona 300 2024 Vou ser bem sincero Não curti muito essa frente aqui Esse farolzinho De resto, eu curti Achei bem bonito Essas cores No estilo da moto A moto aí tem ABS na frente Acho que é padrão agora Das 300 cilindradas É uma moto que lembra muito a Tornada Ela tem aqui aquele painelzinho padrão da Honda Que algumas pessoas gostou E outras pessoas odiou Chave aqui, estilo mais robusto Lembrando muito a CRF, né? Que é aquela parte de ferro aqui, ó Então é uma moto mais robusta Mas aí pro cara que tem um sítio E tem muito pedregulho lá E ele vai fazer, sei lá, alguma atividade No meio do sítio, do mato Então essa moto aqui Ela é mais pra isso, tá? Então bora aí fazer aquele teste ride raiz Ver do que essa moto é capaz E agradecer aí a Moto Fique Amaré Por nos ceder essa moto Pra fazer o teste ride E mostrar pra vocês Então siga eles aí Vou deixar o Instagram deles fixado No topo do vídeo E também já dá o like nesse vídeo E não esqueça de se inscrever Aqui eu vou mostrar pra vocês Eu tenho 1,67m Eu fico bem na pontinha do pé Meu pé fica bem assim, ó Mas se você der aquela quebrada de quadril O pé faz assim, certo? É uma moto que assim Por mais que eu esteja na ponta do pé Ela é uma moto simplesinha de manobrar Ela não é pesada Muito tranquila Não tive dificuldades Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou sair com ela, ó E vou fazer uma manobrinha ali, ó Ó, vou sair com ela aqui, ó Tranquilinha, esterce bastante, tá? E pra você manobrar ela, ó Simplesinha também Mesmo pra mim Que sou baixinho E a moto é alta Tranquilamente, ó Sem problemas, tá? Então Se você é aquela pessoa Que é meio que inseguro Com a moto Pode ficar tranquilo Que essa moto aqui Não vai te dar dor de cabeça Então vamos lá, pessoal Vamos fazer aqui Aquele teste de raiz, né? Vamos ver o que Essa moto aqui é capaz É uma moto assim, pessoal, ó Que realmente ela é bem mais bruta Que a Saara 300 Ó Realmente É uma moto assim Que quando eu peguei ela lá na Motofik E eu saí com ela, né? Daí eu passei numa lombada E acelerei Quando acelerei Automaticamente me veio uma lembrança De uma tornada Aquela tornada antiga De um amigo meu Ele tinha uma tornada antiga Branca E às vezes ele me deixava dar um rolê Então na hora que eu acelerei Essa aqui Na hora Veio a lembrança Daquela tornada Então ela realmente Me lembrou muito ela Porque ela tem uma pegada Mais Mais torcuda, né? Comparada A Saara Ela é mais Mais potente Acredito que seja pelo peso Que a mecânica é a mesma, né? E essa moto aqui A gente sabe que ela não é Assim Feita, né, pessoal Pra viajar Ela não é feita Pra você usar ela No dia a dia, né? Assim, dia a dia não Na cidade, né? Não é uma moto Que ela foi feita pra isso Mas se você curte A moto que quer usar Ela vai muito bem Principalmente pra cidade, né? Ela tem esse varal aqui, ó Pra você estender suas roupas É, mas esse aqui Foi feito Pra suspensão aqui Quando ela Ela trabalhasse Não influenciasse no freio Tá? Pelo menos foi mais ou menos Isso que eu vi E aqui Vamos ver como ela se comporta Na cidade Aproveitar que hoje a cidade Ela tá bem Bem movimentadinha Não sei porquê A gente vai ter uma melhor experiência Com ela na cidade E depois A gente já vai pôr ela Na pista E ver se ela tem Café no bule Como diz o pessoal lá do Paraná, né? Será que ela tem café? Café no bule? Então a gente vai ver aí Uma moto dessa aqui Eu espero dela Que ela atinja rápido 120km por hora É, bem rápido Aí ela vai passar no teste de fogo Pelo calibre dela, né? E na cidade Como ela é uma moto É, mais assim Pensada pro cross Vamos dizer Mais pro motocross Pra trilha Ela é uma moto Que ela fatia bem Assim, ó Quando você vai dirigindo ela Ela fatia bem A suspensão dela Não é tão confortável Igual da Saara O banco também não Tem o seu conforto Óbvio Mas comparado com a Saara A Saara é bem mais confortável A posição de pilotagem dela aqui Sim, ok Não é desconfortável, tá? Pelo menos Não estou sentindo agora Então ela é uma moto Que você quiser usar Pro dia a dia Você vai usar Tranquilamente É Ela é uma moto Que tem torque É uma moto econômica A Saara Fez 30 Não Fez 29 comigo Em viagem Mas aí é na média De 30 km por hora Essa aqui provavelmente Vai fazer a mesma coisa 30 km por litro, né? Na verdade Então é uma moto sim Que Eu acho que Se você é o cara Que vai muito em City Volta muito pra cidade Pro uso mistão ali Que vai Que vai Tipo assim Que você vai estar preparado Pros dois terrenos A moto vai se dar muito bem Comprada a Saara A Saara já Já é uma pegada mais pra viagem Então eu acredito que ela tenha Tenha sido feita assim Pra você usar Ela é um mistão mesmo Ou mais um misto, né? Se é o cara que precisa De uma moto boa ali Pra sua Pro seu sítio E Também precisa usar na cidade Ela vai muito bem Acredito que esse Teria sido o foco da Honda Por isso que ela lançou A Tornado E lançou também A Saara 300, né? Pra pessoa que quer mais Fazer pequenas viagens aí Ou viajar mesmo A Saara vai entregar Mais conforto Eu mesmo Fiquei um final de semana Inteiro com a Saara E não cansei Fiz uma viagem aí De 581 quilômetros Não cansei na moto Moto muito boa pra pista Então Se você quer fazer um teste Rádio na Saara Vai lá na Motofic Tem uma lá de Venture Esperando você E a Tornado é mais Esse uso misto mesmo Mas eu sei que A maioria de muitas pessoas Vai querer comprar Essa moto pra usar na cidade Mais período na cidade E ela vai muito bem Eu mesmo Eu se eu tivesse que escolher Pro meu tipo de uso Eu ia de Saara Porque a minha intenção Acho que seria mais viajar Mas isso é pro meu tipo de uso E agora vamos ver Como ela se comporta Aqui, né? Na cidade Aqui, ó A moto é muito na mão, né? Como já é esperado Ela é uma moto aí Com uma ciclista muito boa Pra corredor também Percebi que o guidão dela É um pouco menor Que o da Saara O da Saara dá a impressão Que o O guidão é É grandão Mas daí quando você chega No corredor Você vê que não é Ela é mais Tem mais essa impressão E aqui não Aqui já é o Aqui você já vê Que o guidão é bem menorzinho Hoje a cidade Tá movimentada, pessoal Não sei o que tá acontecendo Não sei se é por causa da hora Que é umas 11 horas quase É excelente pra gente Fazer o nosso teste Ride na Tornada Eu particularmente gostei muito E assim Dá a impressão Que ela é bem mais bruta Mesmo com a Saara, ó Ó Eita Quebrou, véi Nossa Nossa Você viu o barulho que fez Nossa Que susto, véi Fez um barulho Eu achei que tinha quebrado A motoca, véi Caraca Sabe o que que é isso? Eu já tive Isso pode ser combustível, pessoal Ela deu Você viu que ela deu um pipoco Isso pode ser combustível Eu sei porque eu tinha um ACG E Fica mais atento aqui Eu tive um ACG E Eu ponhava gasolina no lugar E ela dava esses pipocos Direto, véi Direto E a moto morria Pode ser combustível, tá? Porque eu andei muito com essa área E isso não aconteceu Eu fiquei Nossa, eu fiquei com medo Agora a moto ter quebrado, véi Caraca, meu Que susto Sorte que A moto é de test ride Lá da motofic Tá tudo certinho Então se a moto desse problema A moto tá na garantia É É uma das boas partes aí E eu filmei tudo, né? Não foi um mau uso Como vocês viram Sorte que ela morreu Tipo assim Num lugar bem de boa Nossa, cara É isso aí Essas coisas acontecem Essas coisas acontecem, pessoal E aqui no paralelepípedo Né? Vamos ver que Ela absorve muito bem esse impacto Não é tão confortável Igual a Saara Igual a XRE 190 Que eu Que eu acabei de fazer o teste de ride A XRE 190, pessoal Realmente ela tem uma suspensão Diferenciada É uma motinha que me surpreendeu Cara, deu a impressão Que o cara ia entrar aqui Não deu? Não deu certo Mas nunca dá pra confiar, né? Ó, aqui ela absorve muito bem os impactos Você vê que tipo assim A suspensão dela é um pouco mais rígida É um pouco mais rígida Mas faz sentido pela proposta da moto A moto aí que tá com 1300 km rodados Moto novinha E aqui A gente tomou uma multa com a Saara Quem chegou a assistir o vídeo aí Vou deixar aqui também no card Vou deixar o card aqui do Do shorts Onde eu tomo a multa aqui Caraca, meu Eu ainda tô esperando a multa chegar, tá? Porque é em torno de 30 dias Vamos ver se chega E 40 km aqui é muito complicado E a moto é muito boa pra cidade, hein? Bruta É brutinha Não tive essa sensação com a Saara Dessa brutalidade Desse torque gostoso, sabe? Vamos lá A moto é muito boa, cara Eu acho que eu dei uma fechada no cara Peço desculpas Isso às vezes acontece, pessoal A moto é muito na mão Muito gostosa, cara Eu sinto falta de andar com moto assim Na cidade As minhas tem que ficar andando devagarzinho Até porque é a suspensão dura Você fica pulando E agora Chegando ali na pista Pra nosso teste de fogo Da Tornada É óbvio Eu já andei nessa área É óbvio que ela vai atingir 120 km por hora Muito fácil É óbvio Mas a gente vai fazer, né? Um testezinho E ver do que Se ela tem ou não Café no bule Ó O motoca é top, hein? Fazer curva muito boa Muito na mão E agora? Hora de saber se essa moto tem ou não tem café Será que tem café no bule? Vamos dar uma paradinha aqui, ó Por em primeira Esperar aqui, ó E bora, bora, bora que bora 47 em primeira 75 em segunda Vamos lá 103 de terceira Vamos lá 120 de quarta Ainda tem a quinta E a sexta Moto é boa Moto é boa E pra frear? Vamos ver Ó, freia bem Freia muito bem Rapaz Mas isso a gente já esperava, né? Pela brutalidade da moto É Ela entregou muito bem Ela entrega muito bem Ela não é pra isso É óbvio, né? Mas se você precisar E fazer uma outra passagem Mais segura A moto Ela vai te entregar Uma potência Considerável Ó Motinha muito boa Beleza, galera? Mais um fim de teste ride aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Moto aqui, ó Me surpreendeu Tomei um susto com ela É uma moto muito boa Não deixe de seguir o canal Obrigado por você Que chegou até aqui Agradecer a você Que está sempre aqui Assistindo meus vídeos Os meus testes Minhas impressões Sobre as motos Só tenho a agradecer Beleza, beleza, rapaziada? Um abraço Tamo junto Fiquem com Deus E fui! Fui!